A gente está aqui na Avenida Governador Jorge Teixeira, já já vamos fazer a inauguração do outdoor do Bolsonaro. E aqui a gente está vendo um caso curioso. Vou virar aqui. Em qual momento da história do Brasil você viu a população comprar a camiseta do político que ela apoia? O político tem a vontade. A Ismael aqui é uma das nossas lideranças aqui. Você viu na história do Brasil, Ismael. Alguma vez o povo patrocinar a candidatura do seu político que acredita? Nunca, nunca houve até conhecimento. Antigamente o povo não tinha essa ideia de princípios, de ideologia. Para seguir politicamente era mais com poder, mais com dinheiro. Então existem muitas promessas que não seriam cumpridas, jamais serão cumpridas. E hoje em dia o jovem tem despertado para um sentimento patriótico, para a política. A gente tem visto que a Asa Esquerda tem ajudado a quebrar esse sentimento do patriotismo do brasileiro. Então a gente quer resgatar essa essência. A gente viu no Bolsonaro que ele defende esses princípios. É isso aí, obrigado. Vamos ver que a população aqui vai comprar a camiseta. Meu amigo, vai comprar a camiseta do Bolsonaro? Rapaz, como é que pode, né? Antigamente os presidentes davam camisa, né? E hoje o povo, acreditando no futuro presidente, compra, né? Dá força aí. Compra a camisa, né? Sim, é. É a primeira vez na história que o povo está patrocinando o seu presidenciado, né? Como é que pode, né? É a última esperança, né? Tipo, o povo está aí com esse funcionário. Ah, é, tem meu nome, né? É isso aí, Bensino. Obrigado. Aqui está vendo aqui um bom número de pessoas que vieram aqui, se reuniram através das redes sociais para fazer aqui a inauguração do segundo outdoor, né, Ismael? Segundo outdoor aqui em Porto Velho? Segundo outdoor aqui em Porto Velho. Vamos lá. Estão aqui dando uma pausa aí. Quem me viu agora estava transmitido lá do Ozen, no Viva Cris 2018. E sabia dessa reunião que íamos ter hoje aqui para a inauguração. Então, como o Ismael falou, o sentimento patriótico do brasileiro, do rondoniense, do portoveliense, está aflorado. A gente está cansado de tantas mentiras, tantas desilusões na política. E resolvemos fazer a nossa própria campanha, indicando o nome do deputado federal Jair Bolsonaro para presidente do Brasil em 2019. Então, está aqui, esse outdoor aqui, com a imagem e algumas características do nosso futuro presidente. Está aqui na Avenida Jorge Teixeira, próximo ao Espaço Alternativo. E aqui algumas das suas características, né? Bolsonaro, todo mundo sabe, ele é capitão do exército. Quando ele foi eleito para vereador a primeira vez na cidade do Rio de Janeiro, ele teve que ir para a reserva. Tem amor à pátria, como um todo militar. Comprovadamente honesto, se você colocar no Google, digite aí no Google aí. Político mais honesto, vai sair lá o nome do nosso deputado federal Jair Messias Bolsonaro. Conforme as pesquisas. Valoriza a cultura judaico-cristã. Bolsonaro é comprovadamente cristão, é católico, a sua esposa é cristã, evangélica. É contra a sexualização das crianças, contra o kit gay, que a esquerda tentou nos impor. Ele é contra a descriminalização do aborto e das drogas. Ele é a favor das armas nas mãos do cidadão de bem. Aqui os anti-Bolsonaros, eles usam, né, essa defesa do Jair Messias Bolsonaro contra o desarmamento para tentar dizer que o Bolsonaro quer impor uma guerra civil. Não é isso. Ele quer permitir que o cidadão de bem possa, querendo, ele possa ter o direito de ter, de portar uma arma em sua residência, para proteger e defender os seus familiares e o seu patrimônio. E ele é a favor de penas mais rígidas aos criminosos. E também combate à corrupção. Então tá aqui, isso aqui. É o segundo autodó, que vai ser inaugurado, né, simbolicamente aqui, por toda a equipe aqui no espaço alternativo. E aí, Emery, o que é que tu acha? Bolsonaro tem condições de ganhar? Tem condições de ganhar no primeiro turno. Primeiro turno, né? Se tiver o voto impresso, ajuda mais. É isso aí. A gente tá acreditando que o TSE não vai permitir que fraude as eleições, né? Isso, não vai permitir que fraude as eleições. 2018 é Bolsonaro. É isso aí. Bolsonaro na cabeça. Então, cada vez chegando mais pessoas aqui no espaço alternativo para a inauguração do segundo autodó em apoio à candidatura de Jair Messias Bolsonaro, presidente da república. Fala, meu amigo Elton. É o sentimento de estar aqui, domingão de carnaval, podendo estar em casa com a sua família e você estar aqui como patriota. Grande, é um sentimento muito gratificante estar aqui, poder ver aqui os apoiadores, o Bolsonaro. Enquanto tem uns se divertindo que não estão preocupados com o nosso país, tem gente do bem preocupada com o futuro das nossas crianças, né? E é com grande prazer que eu faço parte desse grupo. E vamos estar apoiando aí o Bolsonaro nesse 2018 e com certeza nós vamos vir para a vitória e fazer um novo país a partir de 2019. É isso aí. Um abraço. Alguém te deu pão, algum lanche aí para tu estar aqui? Alguém te pagou para tu estar aqui, não? Não, não. O apoio é totalmente voluntário. Aqui não tem pão com morta bela, não tem 30 reais, 60 reais. Que aliás, esses reais pagos aí para os pessoal, é do próprio bolso, do povo brasileiro, né? Aqui só tem voluntário que quer uma mudança real no Brasil. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. É isso aí. Amém. Amém. Tem que ficar mais alto que a nossa cabeça. É, tem uma outra cordinha, não? Quer ver, irmão? Vamos. Quer ajuda aí? Eu fio uma cordinha, não. Comendava isso aqui. Deu. Ela tem que ficar mais alto que a do peso. Deixa eu ver. Olha aqui abaixo, cara. Vai lá em cima, hein? Então, tá aqui um dos modelos da camisa. É melhor já ir se acostumando. 2018. Bolsonaro na cabeça. E aí, tudo bom? É ótimo. E aí, dá um apoio aí ao nosso presidencial, futuro presidente. É isso aí. É. A gente tem que apoiar porque a pessoa que tem coragem, nem todo mundo tem a coragem, né? De ir e ir e falar que todo brasileiro quer falar, né? Que todo brasileiro quer fazer, que todo brasileiro quer de mudança para esse país. Não vai ser mil maravilhas, como muitos dizem, mas vai ser o início da mudança. Da mudança. É isso aí. Obrigado, hein? É a revolução que o país precisa, né? Então, já está cansado de ver o bandido ter mais vezes que os pais de família. A vítima não tem segunda chance. Não volta para falar que precisa de direitos humanos. E acho que o Bolsonaro está aí para fazer essa diferença. E vai acontecer, porque ele vai ganhar, né? Direitos humanos são os direitos dos bandidos, né? Direitos humanos. Só o bandido que tem direito. É, exatamente. E ele vai começar a fazer essa mudança, vai ser como você falou, gradativo, não vai demorar para outra, mas vai acontecer. É isso aí. É, pega mais um. É isso aí. É como nossos amigos aqui falaram. A gente sabe, tem certeza, que não vai ser o toque de mágica, que a mudança no Brasil, que nós precisamos, vai acontecer. Mas é o pontapé inicial. Nós, quanto brasileiros, devemos nos mobilizar para mudar o nosso futuro. O passado, não tem mais o que fazer. Somente refletir e planejar e trabalhar para o futuro melhor. E nosso futuro, a gente acredita que é com Jair Bolsonaro. A palavra prefeita está me falando na cidade, que não tem lixo para reivindicar ou não? E quanto é que está sendo a cidade? E aí, Ismael. Chega aqui, dá o endereço para quem quiser procurar, conversar, fazer parte do grupo. Onde consegue o contato para fazer parte dessa massa patriótica que está defendendo Jair Bolsonaro? Você pode estar entrando no grupo do WhatsApp, ou então mandando mensagens ali no privado do grupo Direita Rondônia. Facebook? Isso. Então, Facebook, Direita Rondônia. Isso. A gente tem duas páginas hoje, que é Direita Rondônia, e tem Direita Rondônia 2.0. Isso aí. Ou então pode estar entrando em contato comigo, que eu sou um dos administradores do grupo do WhatsApp. Meu nome é 99239-3105. Pode repetir, Ismael? 99239-3105. É isso aí. Valeu. Então, logo mais nas redes sociais aí, todas as imagens feitas aqui da inauguração do segundo Altidó do nosso futuro presidente Jair Messias Bolsonaro. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo.